Olá, bom dia a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Juliana Grazini, sou presidente da Fundação Varaquis. A Fundação Varaquis que tem como objetivo melhorar o fluxo e a qualidade das informações sobre alimentos e alimentação que circulam entre os especialistas para o público leigo, ou também para o grande público, e para o setor privado. E é com muito prazer que eu apresento para vocês esse nosso projeto, que é o A Comida na Boca do Povo, que é um projeto que tem como objetivo melhorar a qualidade da informação que chega ao público leigo. E como? Preparando melhor o profissional técnico que se sente cada vez mais obrigado a comunicar pelas redes sociais. Acho que a Fernanda vai falar um pouquinho melhor disso, com o advento das redes sociais. Acho que todos nós nos sentimos mais preocupados e mais engajados, ou mais comprometidos com a informação e a comunicação. Esse projeto, então, ele tem várias ações, e uma delas são os ateliês, os mini cursos que a gente faz, para dar ferramentas, pelo menos para sensibilizar esses profissionais, como eu disse, técnicos. Então, a gente começa com o acomida.com, que fala muito de estratégia, de como construir sua estratégia, que tipo de meio usar, como construir uma mensagem, o que é uma mensagem, como trabalhar a linguagem e outras informações que a gente troca nesse primeiro curso. Uma vez, então, entendendo o que é esse mundo digital, como é que traçar uma estratégia, a gente passa para as ferramentas. E a primeira ferramenta é a escrita, é o primeiro ateliê, o A Comida Pelo Olhar. É dele que a gente vai falar hoje, mas eu vou citar os próximos. Então, a gente tem a escrita, Comida Pelas Palavras, errei, e Comida Pelas Palavras, falei Comida Pelo Olhar. Depois, a gente tem a Comida Pelo Olhar, que é para falar de identidade visual. Então, depois da escrita, a gente vai ilustrar esse texto, a gente vai ilustrar essa nossa ideia, então, a identidade visual. Depois, a gente tem o ateliê de infografia, como transformar essa informação toda, esses dados, em infográficos, que muitas vezes são muito mais lisíveis e compreensíveis que a própria escrita, e a Fernanda pode também comentar isso um pouco depois. A gente tem o ateliê de fotografia, para entender também essa questão da fotografia, de como produzir, principalmente a produção de uma imagem. Hoje em dia, a gente também tem a questão do material fotográfico, ele é muito mais acessível, mas é importante saber produzir o que você quer transmitir com a sua foto, informar com a sua foto, ou comunicar com a sua foto. E a gente tem o ateliê de vídeo, que é também para entender um pouco mais esse universo de vídeo e de podcast, da voz, a imagem e voz. E temos o Food Sketch, que é o ateliê para fazer anotações, anotar por formas de desenhos, uma maneira mais rápida. A gente tem tanta informação circulando, como que a gente pode usar essa técnica para anotar ou também para transmitir informação. Então, hoje, eu estou aqui com a Fernanda Pompeu, que é idealizadora, diretora do projeto Acelera Texto, que ela vai contar para a gente também. E a Fernanda é a nossa professora, nossa facilitadora, nossa diretora, nossa coordenadora do ateliê A Comida Pelas Palavras. E ela vai apresentar um pouco, ela vai contar como é que é esse ateliê, a gente vai conversar um pouco também depois, da importância da escrita. Como eu sempre falo, acho que a Fernanda, mais do que eu, sabe explicar o quão é importante passar as ideias, as inspirações todas para um papel para realmente construir algo ordenado. Fernanda, vou deixar agora para você para parar de invadir a sua praia. Tá certo. Não, a minha praia é generosa. Bom, eu acho assim, você já deu um toque aí importantíssimo, que é por que que esse projeto, esse curso, começa com a ferramenta do texto. Acho que não é por acaso. Ele começa com o texto, porque a expressão escrita, ela é a base. Então, não adianta você pensar num infográfico, numa fotografia, até em um vídeo, se você não tiver a base. E a base é a expressão, ou a escrita oral. No vídeo, por exemplo, a expressão oral, o podcast, é pura expressão oral. No entanto, tudo isso é texto. Tudo isso está baseado no texto. Então, acho que, né, isso é importante. É, há uma progressão. Começa com a comida pelas palavras. E o que que, na verdade, a comida pelas palavras, o objetivo dela, desse curso, é habilitar as pessoas para as postagens nos ambientes digitais. Fundamentalmente. Então, nós vamos habilitar para as redes sociais, para blog, para site, para portal, para YouTube, em suma. Por isso que eu gosto da palavra ambientes digitais. quem que eu acho que se interessa fundamentalmente por esse curso é quem já teve um insight de que é necessário ter, linkar, ter um diálogo com o público maior que vai além dos pares. Então, expandir o conteúdo. e ao expandir o conteúdo, você tem o que? Presença digital. E essa presença, se bem trabalhada, levará uma autoridade digital, que eu acho que é o que todo mundo está interessado. Ou seja, ser reconhecido como especialista dentro da sua área. Isso é a autoridade digital. E o a comida pelas palavras vai trabalhar com o texto. mas não é o texto num sentido tradicional que a gente conhece. O texto dentro da cultura livresca, onde o livro é fundamental. Então, a gente fala a palavra texto e as pessoas às vezes imaginam. Nossa, serão páginas e páginas. Não. A gente parte da ideia que texto pode ser cinco frases formam um texto. Um parágrafo forma um texto. E dentro do digital isso é importantíssimo. Quer dizer, a gente vai aprender também como distribuir o nosso conteúdo. Como que a gente pega um conhecimento maior, muitas vezes consolidado e consegue fazer, repartir esse conteúdo e ir distribuindo ele aos poucos. Você fala muito em estratégia. O texto é estratégico. O texto também tem uma estratégia dentro dele. Independentemente, claro, depois você vai e eu acho que esse projeto ele leva isso, você ir compreendendo o quanto você tem que ser estratégico, estratégica na sua comunicação digital, mas o próprio texto ele já traz estratégias dentro dele. E é isso que a gente vai trabalhando. E como que a gente faz isso? Aí é que é legal também. A gente faz isso de uma forma muito interativa, muito, tipo assim, sabe, acho que em 2020, num certo sentido, a Vera aqui já estava em 2025. Vamos dizer assim, compreender que a gente tomou partido da situação, uma triste situação, mas fez disso também uma coisa positiva, que foi o quê? Trabalhar com muitas ferramentas digitais, no nosso caso o Zoom, as aulas são por Zoom, e ou pelo WhatsApp, ou pelo LinkedIn, as pessoas enviarem seus textos, ou seja, o que a gente faz na comida? A gente trabalha a partir do texto que os participantes, as alunas, os alunos enviam. Então, acho que isso é um ganho também, ele personaliza, não é uma coisa, entendeu? Não é assim, não é que a gente chega, dá a teoria e aí as pessoas vão compreender a teoria e vão praticar, é junto, tá? Elas praticam e recebem a teoria, recebem a teoria e praticam, e assim a gente vai. Então, essa é um curso que eu adoro dar. Bárbara, essa é a terceira edição e foi bom você ter falado da metodologia, que eu queria lembrar, como você falou, claro, junto com você e com todos os outros professores que abraçaram o projeto, a gente conseguiu manter esse perfil Vera Kiss do dinamismo, da prática e da observação, não é uma aula onde só você fala, tem muita interação, na verdade, você procura, que eu acho muito bonito e talvez você possa comentar muito, o que você tenta puxar de cada um para escrever, porque as pessoas de uma maneira geral já têm medo de escrever, porque somos tolhidas por todas as regras e no mundo técnico, científico, acadêmico, mais ainda, porque existe uma formalização dessa escrita, existem códigos que, claro, mais do que justificáveis, mas quando a gente quer sair dali, existem essas amarras, esses medos todos e é muito interessante como a metodologia e como você com a sua prática, você consegue extrair isso e deixar as pessoas à vontade, não sei se você quer comentar, eu gosto muito quando você fala que todo mundo sabe e pode escrever. Todo mundo sabe e pode escrever, isso é uma crença que eu tenho e que eu tento passar para, todo mundo sabe e todo mundo pode escrever e todo mundo pode se habilitar para escrever cada vez melhor. Vamos dizer assim, a gente poderia botar numa frase que o que a gente vai trabalhar é a escrita de comunicação. O fato da pessoa dominar a escrita acadêmica ou a escrita técnica ou qualquer outro adjetivo é perfeito, isso é um ganho. O que a gente, mas o que a gente vai fazer aqui é justamente como é que eu comunico, como é que eu falo com mais pessoas, como é que eu, não só falo, mas como é que eu provoco a interlocução dessa pessoa. E aí, aí que o jogo, a brincadeira fica muito gostosa, porque quando você consegue fazer isso, você só, não está só, vamos dizer, expressando um conteúdo, usando a rede como um papel, você também está criando a sua presença digital e com ela construindo a sua autoridade digital, que não vai ter jeito, já é assim e será cada vez mais fortemente assim, que você necessita dessa autoridade. as pessoas precisam saber quem você é e precisam reconhecer o valor do seu trabalho, seu empreendimento, da sua missão, não importa, né, qual é o, a, cada qual é cada qual, mas precisa ter essa autoridade e para ter essa autoridade, você tem que ter presença e para ter presença, você vai ter que ter qualidade, qualidade na sua expressão, porque eu acredito que as pessoas já tenham qualidade nos seus, nas suas áreas, nos seus saberes, né, mas é preciso o que? A gente trabalhar a qualidade dessa expressão. E não importa, volta a dizer, quando a gente fala de texto, nós estamos falando texto escrito, nós estamos falando do texto que você vai desenvolver para poder fazer um vídeo, para poder postar um vídeo, do texto que você vai fazer para, se quiser, começar a trabalhar podcasts, até, como eu faço a legenda de uma fotografia, isso é texto. Então, agora, essa ideia, por isso que o meu projeto chama Acelera Texto. Acelera Texto não é escrever rapidinho, como algumas pessoas falam, ah, eu vou lá e... Não, não é, é o contrário disso. É uma ideia de acelerar a expressão do texto. Bárbaro, Fernanda, você tocou muitos assuntos aí, eu acho vários deles, eu vou falar o último, que eu acho que você tem que comentar depois, é assim, a questão da originalidade, que você falou, eu acho que a questão da presença digital, das pessoas se mostrarem com mais facilidade para o público, porque as pessoas acham que elas estão num mundinho fechado, não, o digital agora é a nossa praça, a praça de antigamente, todo mundo está vendo a gente. Então, é interessante trabalhar isso, essa originalidade, o que eu quero passar, quem eu quero ser, que imagem eu quero dar, então, isso é um ponto muito importante que a gente trabalha em todos os ateliês e no seu, principalmente. a questão que você falou que é muito importante, que assim, que a escrita é aquilo que a gente falou no começo, ela é pra tudo, é pra eu organizar uma ideia, pra eu saber quem eu sou, pra eu definir quem eu sou, vocês sabem, né, que muitos dos nossos alunos chegam, quem eu sou, quem eu quero, essa primeira pergunta é muito difícil, o que eu quero fazer, por que eu estou fazendo isso, e ajuda, a escrita ajuda desde essa parte elementar, né, de organizar esse quem eu sou, o meu raciocínio, até o roteiro de um vídeo, ou como você falou, a legenda, ela é muito importante, né, as pessoas tendem a esquecer essa importância, mas eu acho que a partir do momento que a gente entra na escola e intelectualiza, a escrita é um processo de organização mental muito importante, que pode ser também, mais pra frente, é uma outra coisa, existem outros meios, mas é muito importante passar pro papel, ou pro computador, ou pra onde for, pra tela, mas materializar. E a outra, que eu achei interessante, que eu gostaria que você falasse também, é essa questão da adaptação da linguagem, né, eu, assim, porque a gente já trabalhou um pouco da maneira, assim, de, ah, como é que é pra escrever? E, na verdade, passa por aquela questão da pesquisa, só que eu acho muito interessante que você, você já entendeu que você está trabalhando com pessoas que têm legitimidade no conteúdo que elas carregam, só que elas precisam trabalhar essa linguagem, então eu acho muito interessante a maneira como você faz isso, porque, não, eu sei o que é uma molécula de hidrogênio, eu não vou precisar estudar o que é molécula de hidrogênio, mas como eu vou transformar esse conhecimento que eu tenho, né, essa massa, essa montanha, normalmente o profissional técnico tem uma montanha de conhecimento, de uma maneira compreensível pra aquele público, vamos falar de público também, né, porque nossos alunos chegam com um público vasto, né, público não é todo mundo, é um, então eu queria que você comentasse um pouco essa importância do, ok, eu tenho esse conhecimento, mas eu preciso trabalhar essa linguagem, né, eu preciso colocar na tela ou no papel de uma maneira que seja compreensível, se você quer comentar um pouco essa parte. Posso, eu acho assim, vamos começar pela palavra comunicação, né, gosto de citar isso, comunicação, comunicação, nada mais é do que tornar comum, você torna comum um conhecimento, alguma coisa, comunicação, comunicação, vamos dizer assim, e para tornar comum um conhecimento, a estratégias, a técnicas, a maneiras, né, estilos, muita observação de como fazer isso. Tá, eu acho que essa é, é bom você ter dito isso, a discussão não é o que as pessoas sabem, particularmente o nosso público, elas já sabem, eu sei que elas sabem, às vezes elas sabem muito mais do que eu, dentro da área delas, então, não é essa a discussão, a discussão é a expressão, a discussão não é o conteúdo, mas é a expressão dele. Sendo que, no digital, insisto nisso, nós também temos diferenças entre como é que eu me comunico, se eu vou fazer um artigo para o jornal, tá, vou escrever no jornal, tem não sei quantos caracteres, eu tenho o público do jornal, vou escrever de uma maneira, se o que eu vou fazer agora é ir para as redes sociais, LinkedIn, Instagram, eu tenho outra maneira de fazer isso. Então, o que é que é legal? É você conhecer essas maneiras, é você sentir a vontade, entendeu? Dizer, ah, ok, para que eu escrevo assim, para aquele outro lado, eu escrevo daquele jeito. E, ao mesmo tempo, sendo você mesma. Todo mundo tem um estilo, todo mundo tem uma voz, não se trata de, não é uma receita, ah, você vai fazer assim, não, é manter o seu estilo, manter a sua voz, que muitas vezes, pessoas nem sabem, nem ouviram direito, mas elas têm. Então, é pegar essa voz, pegar esse estilo próprio, autoral, e conhecer essas técnicas para aplicar bem, aplicar a seu favor, aplicar a favor do seu trabalho, da sua missão, do seu empreendimento, isso não importa, né, do que você quiser, mas isso é... Eu ia falar até... Eu só, mas o que eu quero é vender meus produtos, meus produtos orgânicos, na autofésia, meu cafezinho, meu chocolate, perfeito, perfeito. você vai ter que fazer, o pessoal chama de marketing, de conteúdo. Eu não uso exatamente essa palavra, porque eu acho, faça conteúdo, não precisa, né, a gente vai fazer conteúdo, mas você vai ter que saber, como falar daquele chocolate, né, a gente parte do princípio, todo mundo sabe tudo, não sabe tudo, não, não é verdade, até o que é o orgânico precisa às vezes ser explicado, né, o público, ele só repete, o orgânico, sustentável, né, ele tá repetindo aquilo, mas aquilo ainda é uma palavra vazia, e cabe, entendeu? Essa é uma grande discussão que a gente tem. É uma delícia, porque as pessoas vão traduzir conceitos que são carros pra ela, é um trabalho também de, 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 didático, compartilhar o conhecimento. Muito, não, essa palavra é maravilhosa, compartilhar o conhecimento, e assim, entrando nos meandros, mas só passando, só pra comentar com você, na questão, né, das ciências da popularização científica, que, ou mediação científica, que é a expertise da Vera Kiss, se fala muito desses conceitos, né, que, que a gente vai usando, mas quando chega lá no final, ninguém consegue traduzir, e é muito importante um profissional técnico compartilhar o conhecimento e fazer com que, se ele conseguir aprendendo essas técnicas, aprendendo a comunicar, fazer com que as pessoas entendam o conceito. E quanto mais eu entendo um conceito e eu entendo, ou eu tenho vontade de saber das coisas, menos, aí volto, né, pra minha praia, minha defesa da mediação científica, menos eu me deixo manipular pela sociedade. Então, enquanto profissional técnico, é muito importante comunicar, mas é muito importante comunicar da maneira certa, não é porque eu tenho conteúdo que o que eu vou falar, ele é compreensível. Cada público tem a sua maneira e cada meio, acho muito, muito importante falar disso, que você, né, faz sair, né, o estilo de cada um e adapta pra cada meio, né, isso é muito importante, pra cada canal, cada canal, porque essa é, normalmente a gente escreve um texto, normalmente a gente não, mas muitas pessoas escrevem um texto e colocam ele em todas as plataformas, né, usando entre aspas, e não é, né, então vai ser muito, muito interessante, é o que a gente comentou, e eu não sei se você quer comentar alguma coisa, eu queria só reiterar que, assim, é importante, é pra profissional técnico, que seja, né, pra fazer o comércio dele, ou pra popularizar a ciência, ou mesmo um professor de faculdade, professora, que precisa, né, a gente teve vários, né, que precisa aprender a comunicar, né, eu queria fazer até, assim, lançar uma alerta, se a ciência fica só dentro do laboratório, né, e que ninguém a entende, a gente não tem o apoio da sociedade, pra continuar pesquisando, isso é muito importante. E aí chega, exatamente, chega governantes, vamos dizer, autoritários, né, e que não entendem. Que vão fazer ataques à ciência, e você não tem a defesa da sociedade, por quê? Porque ela não foi comunicada, não compreendeu ainda. O que você faz, o que você faz, é muito interessante, né, e até você ia falar, nem precisa ser um político, pode ser um referendo, a população não sabe pra que serve uma pesquisa, quais são os resultados, ela vai votar contra, porque ela se sente lesada. Então, assim, só se lançando uma alerta, o quão é importante comunicar, porém, né, é o que você fala, e acho que é esse o seu papel, porém, tem que fazer da maneira mais adequada, né, tem que ter o seu estilo, tem que saber qual o meio, né, qual a ferramenta, como fazer. Consciência. Consciência. Consciência, né? Consciência, né? Com Szinho. É, que é o consciência também. Isso mesmo. Em outras línguas, mas em português é perfeito. Consciência. Consciência. Isso mesmo, comunicar consciência. Paciente do que está fazendo. Bárbaro. E essa é a ideia mesmo, e até uma coisa que a gente trabalha também, com você e com todos os outros professores, é assim, mesmo que a pessoa não vá, ela mesma escrever, que ela vá contratar um outro jornalista, ela tem que saber o que ela quer como resultado, né? É a mesma coisa dela, dirigir o trabalho dela, porque alguém vai escrever em nome dela, vai fotografar em nome dela, então ela tem que saber o que ela quer, para ela, voltamos, para ela comunicar a identidade dela, ela ter o estilo dela, né? Então, não sei se você quer comentar mais um pouquinho, e aí depois a gente fala do curso. da... Não, mas é, eu quero deixar aqui o convite, né? Que as pessoas que vão nos assistir aqui, que se animem, porque vale a pena. É, eu digo que esse curso vale a pena, porque eu tenho a garantia, porque nós tivemos o feedback, das pessoas que fizeram esse curso, e são feedbacks muito, muito bons, né? Sim, projetos maravilhosos que foram criados, que continuam por aí. Não é uma coisa assim, a gente experimentou isso, e pessoas que continuam ligadas, né? Que não se desligaram dessa história, nem da gente. Isso é fabuloso, me parece fabuloso, assim, né? É fabuloso. Não, capital humano, né? Muito legal. É o que eu sempre falo. Então aqui o convite para, vamos lá no nosso, a comida pelas palavras. Terceira edição, terceira edição, e eu queria... Terceira edição. É da outra, de falando com outras palavras, né? O que a Fernanda falou, assim, é um capital humano, porque não existe regras, quem conhece a Vera Kiss, não tem regras, tem cada um desenvolve o seu, por isso que a gente tem esses professores tão especiais, que respeitam tanto a individualidade, que puxam a criatividade de cada um, esse é o método Vera Kiss, é o terceiro, então o grupo é restrito, é restrito por quê? Porque a Fernanda, ela dá atenção para cada um, ela corrige, ela revê, ela ajuda a reescrever cada texto, então assim, é um curso personalizado, a gente pode falar, individualizado, personalizado. E na nossa plataforma, e começa agora em fevereiro, a gente vai deixar aqui, na próxima tela, os dados, mas, e aí a gente cria, como você falou, um grupo, que a gente fala, faça parte do nosso grupo, a gente cria um grupo, de pessoas que agora, estão mais íntimas com a escrita, e que sabem, qual é o papel delas, nesse mundo da comunicação, então eu também convido, e agradeço, Fernanda, por essa parceria, que é maravilhosa. Eu que agradeço. Então, tá bom. Até lá, nos vemos em breve. Então, nos vemos. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.